Música Olá meus caros, aqui é o Corvo O vídeo em questão não é especificamente de Stranger Things Mas tem em Stranger Things Um exemplo, que é um exemplo recorrente Que aparece em outras produções, outras obras audiovisuais Mas que não tem tanta evidência assim Em virtude do fato desta série aqui ser muito famosa E assim, levar a questão, expor a questão, o comportamento que quero abordar hoje Para uma parcela maior de pessoas Stranger Things é um bom exemplo Serve, digamos, como uma porta-voz Uma série que é porta-voz de questões que são muito antigas Bem recorrentes E que não diz respeito apenas a uma geração Na verdade, é um comportamento que se repete a cada nova geração E principalmente quando gerações mais antigas do passado Vão se tornando velhas E acham, por algum motivo, que são detentoras Contoras de produtos culturais, de arte, de uma determinada era Só porque viveram mais intensamente aquela arte Ou tem mais tempo de casa, digamos assim Ouvindo essas coisas ou vivendo essas coisas Bem, esse é o assunto em questão E que vou chamar atenção neste Papo de Corvo de hoje Como vocês devem saber, quem assistiu a quarta temporada da série Eu não assisti, não tenho a menor pressa Por isso mesmo, vocês não costumam ver muitos comentários sobre obras recentes Que estão no hype do momento aqui no meu canal Eu não tenho a menor pressa para assistir coisa alguma E não deixo ninguém ditar o meu tempo e o meu desejo Mas enfim Vocês devem ter acompanhado aqui recentemente Que músicas da década de 80 Que por sinal estão contextualizadas com o cenário ou ambiente de Stranger Things E para saber disso não é necessário assistir a temporada Já que o princípio da série sempre foi trazer à luz uma estética oitentista do passado Vocês devem ter percebido que duas músicas Em especial foram utilizadas na série E acabaram causando assim muita procura Um certo clamor Uma grande apreciação Em um público muito mais jovem Do que aquele que experimentou essas faixas Ao vivo, a cores Em analógico Inclusive não foi o meu caso Porque são músicas muito antigas A primeira delas foi De uma Artista do pop Inclusive excelente Muito talentosa Que foi a Kate Bush Com a música Running Up That Hill Essa música é de 85 E a segunda foi Master of Puppets Que aí já é uma coisa completamente diferente Não é pop Mas Na verdade É metal E é fresh metal É uma categoria do metal bem agressiva Uma música extremamente pesada Música do Metallica Master of Puppets É de 86 Do ano seguinte Como a série está sendo ambientada No caso Em uma época de fato Média Da década de 80 As duas faixas em questão Estão muito bem contextualizadas Faz parte daquele cenário E devido ao Clamor Devido ao sucesso Que essa série normalmente tem Com o público jovem Não apenas o público jovem Adolescente Mas também o jovem Adulto Até algumas pessoas mais velhas Que são nostálgicas Dos anos 80 Tendem a assistir Stranger Things Porque a série As remete a uma época E também a filmes Produções Da época em questão Stranger Things Se baseia muito em filmes Também daquela geração Então Várias gerações Assistem A essa série Mas os jovens A partir dela Acabam por entrar em contato Com artistas Muito bons Muito marcantes Históricos Em suas épocas Que não mais são Colocados Digamos Nos principais Aparelhos de mídia Tradicional Inclusive No que diz respeito A música Eles não são Há bastante tempo No caso do Fresh Metal O estilo Foi muito marcante Por alguns anos Extremamente popular Nos anos 80 Dentro do Rock Metal Foi Digamos A menina dos olhos Por um tempo Até o Glam Metal Aparecer O Hair Metal Uma tendência Que começou com MTV Nos anos 90 Metal Praticamente Sumiu Do mapa Rock Sumiu O Metal Então Sumiu Mais ainda Havia Uma estética Uma versão De Rock Um gênero Novo Surgindo Que não era Tão novo Assim Em termos De qualidade Também Principalmente Instrumental Não era muito Superior Ao que Existia Antes Que foi O grunge O grunge Era interessante Principalmente Na parte Lírica As letras Do estilo Grunge Eram bem Mais intelectuais Mas Aquela potência Agressividade E aquele Desafio Musical De tocar Músicas Realmente Complexas No âmbito Do metal Acabou Desaparecendo A Kate Bush Ela Foi Uma verdadeira Diva Da época Dela Não tem Nem o que Falar Ela transitou No new wave Ela transitou No pop Ela transitou Na música Progressiva Também Ela era Muito criativa Era uma artista Que experimentava Muito Então ela tem Também o seu Legado Muito forte Não apenas No pop Mas tem Muitas pessoas Que não necessariamente São adeptas Do pop Mas adoram A Kate Bush Por vários Vários Motivos Mas a questão É que essa música Nos anos 90 Tanto O tipo de pop Ou música Experimental Que ela fazia Como também O fresh metal Tendo Metallica Como seu principal Representante Em solos Ocidentais Sumiu Nos anos 80 Não havia Mais exposição E desde então Nunca houve Essas bandas Que nós encontramos Hoje Com um tipo De exposição Maior Elas o tem Em virtude De um legado Que elas construíram Lá atrás Como os Beatles Por exemplo Eles são grandes São Os Stones São grandes São São reconhecidos São Enche estádio Enche Mas devido a um legado Que eles fizeram lá No passado E que fez Dessas bandas Muito grandes Independente Do status Da exposição Que emissores de TV E rádio Deram para essas bandas Elas sobreviveram Independente Da rádio E da TV Porque elas Construíram um legado Muito grande E um legado Artístico Também Que se sustenta Principalmente Devido a qualidade Da música Que eles apresentavam A música A arte Fala por si Então ela Transcende Uma era Uma época Se mantém Atual Mas Levando em consideração A era que nós estamos A era da informática Do Youtube Do Spotify A exposição Embora ela não seja Tão autoritária Enviesada Como era no passado Quando Rádios Televisão Diziam para ti O que você deveria ouvir Ou o que era legal Ou o que não era Hoje nós temos também Tudo à disposição E é muita coisa É tudo De todas as eras Algo que está sendo feito agora Algo da década passada De cinco décadas atrás É muita coisa E o que normalmente Determina o que os jovens Escutam Ou é algo que está Muito popular Está sendo Muito divulgado Pelas redes Ou que aparece Em algumas produções Atuais Muito impactantes Muito queridas Pelo público alvo Pela faixa etária Em questão E quando Stranger Things Faz Uma apresentação De obras antigas Inclusive Levando em consideração Que o ambiente histórico Delas Era exatamente aquele Essas obras Então chegam Para esse público Mais jovem E é um público Que é novo Não tem Contato Necessariamente Contato com essas obras E está realmente Começando a perceber Que certos estilos De música existem Que eles também São interessantes Que existem outras coisas Para além Do marco histórico Estético Musical Que esses jovens Se encontram Isso a princípio É uma coisa Positiva Claro que é Ouvir músicas Diferentes Músicas do passado Sempre é positivo Até porque Além de uma Perspectiva histórica Sobre a história Da música A indústria da música É algo que a gente pode Descobrir a partir disso O gabarito musical O ouvido da pessoa Também vai se expandindo Vai entrando em contato Com outras obras E digamos que O conhecimento da pessoa O gosto Vai ganhando outros contornos Se moldando Ampliando Flexibilizando mais O que ela entende De música O que ela conhece Sobre música É positivo Mas Dito isso Aí eu entro Justamente no ponto Que eu quero discutir Aqui hoje O ponto que eu quero Puxar Entra Um movimento De reação A isso Movimento de reação Por aquelas pessoas Que viveram Essas músicas Ou Caso não tenham vivido Não tenham Experimentado Essas músicas Na época De lançamento Delas Muitas décadas Depois Começaram a se envolver Sei lá Nos anos 90 Nos anos 2000 E passaram Sei lá 6, 7, 15 anos Escutando Ouvindo toda a discografia Do artista E por alguma razão Essas pessoas Acham que tem Discurso de autoridade Que são donas Dessas músicas Que são os fãs Verdadeiros Enquanto outras pessoas São os fãs falsos Que elas não Dizendo né Que elas não deveriam Escutar Porque não sabem O que elas estão ouvindo Ou porque elas são Posers A mesma porcaria A mesma merda Que a gente escuta Há várias e várias décadas Isso não é nada novo não Reforço isso Inclusive reforço Falando que Stranger Things É apenas um exemplo De um comportamento Muito antigo Mas que se repete Cada vez mais Essas mesmas pessoas Ficam incomodadas Quando aparece Algum artista Alguma pessoa famosa Algum jovem artista Por aí Com uma camisa Por exemplo Do Iron Maiden Ou do Metallica E na entrevista Quando as pessoas Vão ser perguntadas Você escuta Metallica Você gosta desse álbum aí Que está estampado Na sua camisa O artista Ele não sabe dizer Não, não, não Não conheço Essa banda aqui não Eu só comprei A camisa Porque a arte É bonita Eu gostei da camisa Porque a arte Me atraiu E de fato Os álbuns musicais Do passado Muitos usavam Fotografia Mas Em Rock Metal Havia também Fotografia E arte No sentido Do desenho Da pintura Havia Realmente Quadros Elaborados Feitos por artistas Muito, muito Talentosos Então por mais Que alguns álbuns Sejam ruins Não sejam Necessariamente bons Algumas pessoas Ainda compravam Os discos Por causa da arte Só Ainda existe Pessoa que faz isso Já que A cultura do vinil Voltou E voltou com força De uns anos Para cá É claro Que é uma coisa Bem mais cara Do que era No passado Se você não tem Acesso a um sebo Aí pertinho Da sua casa Compra zero bala Nova edição E tal Mas a cultura Do sebo Voltou também Porque voltou Aquela coisa Do encarte Dos posters E da arte De frente A arte que ia parar Também nas camisas Camisas com estampa Então tem muita gente Famosa que usa Algumas camisas Mas não sabe Absolutamente nada Sobre o artista E essas mesmas pessoas Que agora agridem Os novos ouvintes Costumam reclamar Ah, não sabe de nada Da banda Tá usando a camisa Por quê? Encontra jovens Adolescentes No shopping Pergunta sobre O artista Moleque As crianças Não sabem falar E fica Injuriado Nossa Bando de poser Não sei o quê Meus caros Se vocês Combatem Na primeira oportunidade Uma música Quando uma música É exposta A uma obra De grande alcance Se vocês xingam Os jovens Que estão curtindo Essa música Procurando Essa música Inclusive dando dinheiro Ao artista Coisa muito difícil De fazer diretamente Em tempos De Spotify Spotify Paga muito pouco A gente Os artistas Inclusive Mas a Kate Bush Por exemplo Só a exposição Que Running Up That Hill Teve Na série Rendeu Milhões Para ela Nos últimos tempos Esse é um ponto As músicas Estão sendo expostas É claro Que houve pagamento De direitos autorais Quando A questão A canção Em questão Perdão Foi inserida Na série Mas o que ela Está ganhando Agora O que ela está Arrecadando Em virtude Da exposição De um monte De gente Quase de todas As partes Do mundo Procurando A música É gigantesco Isso fez um bem Imenso Para a carreira Dela Não para a carreira Mas para o legado Para onde ela está Hoje Enfim Já é uma anciã E ela está ganhando Muito dinheiro Por causa disso E sendo reconhecida Por uma nova geração Que provavelmente Por outros meios Jamais saberia Quem é Kate Bush No pop Por exemplo Os jovens Têm as suas divas Do momento As divas Millennials Inclusive Jovenzinhas E tem aquelas Também que foram Populares no final Dos anos 90 Que continuam fortes Enfim Eles têm Uma gama De ídolos Pessoas que eles Admiram E espelham Muito grande O que aconteceu Com a Kate Bush E o fato Dos jovens Das crianças Jovens adolescentes Jovens adultos Estarem procurando Pela música dela É uma coisa Fantástica Porque ela é Uma artista De extrema Qualidade No campo No gênero musical Dela E talvez Muito superior A muitas Que nós ouvimos E encontramos Por aí Em termos de Criatividade Autoria Inovação É fantástico A reação dela Foi como se o mundo Estivesse ficando louco Com tanta gente Procurando Pelo seu Hit De tanto sucesso Mas é uma coisa Fantástica Para que Pessoas mais jovens Em virtude Em virtude de uma pequena direção Procurem obras Do passado Voltem a apreciar Música E música de qualidade Running Up That Hill E Master of Puppets No Metallica Não estão em Stranger Things Só porque São músicas Baratas Ou porque elas foram Hits na sua época Não É porque Era um hit sim Eram músicas populares Sim Em épocas Onde esses estilos E sonoridade Eram populares Mas o fato De ainda serem procuradas Ainda serem lembradas Inclusive Por aquelas pessoas Que gostam dos artistas Até hoje E tocar Aqui ou acolá Ou ser selecionada Para uma série Em particular Isso também É uma marca É um exemplo Do quanto Essas músicas Transcenderam As suas épocas E isso se deve A qualidade delas São músicas De qualidade E esses jovens Estão procurando Por essa qualidade Agora Porque eles Descobriram Que existe Ao invés De incentivar A procura De incentivar Ouvir Escutar álbuns Apreciar artistas Ir além Da superfície O que Os verdadeiros Fãs Entre aspas Bobagem Completamente Bobagem Esse papo Nós somos Os verdadeiros Fãs Os core fans Os true Enquanto você é fake Balela Bobagem Mas esses autoritários Supostos Conhecedores Profundos Da obra De um artista Se vê muito Nas redes sociais Inclusive Isso vira notícia Isso vira discussão Matéria Em algumas Empresas Revistas Redações Que nós vemos Na internet Se vê muito Pessoas hostilizando Os jovens Encontrando Essas músicas A música É amada Admirada Por anos e anos A fio Pelos fãs Do artista Décadas Admirando a música Escutando Inclusive Até o disco Furar E precisar Comprar outro E de repente Quando todo mundo Gosta daquilo As pessoas São tomadas Esses fãs Entre aspas São tomados Por esse espírito Ranzinza De algo Que supostamente Só pertence A elas Ou só Ao grupo De pertença Delas O Metallica Deu uma resposta Que eu achei Extremamente assertiva Nesse sentido Eu tenho Várias questões Relativas ao Metallica Em virtude Da direção musical Que eles tomaram Na qualidade Dos últimos álbuns Enfim Eu não Joelho Para o Metallica Não Tenho muitos Elogios e críticas Ao Metallica Como o ouvinte de anos E anos que eu sou deles Mas Entre várias E várias Posturas Catastróficas Que o Metallica Teve Em mídias Em jornais Em entrevistas A deles Relacionados a esse caso Foi perfeita Assertiva São momentos assim Que a gente tem que Bater palma Para o artista O Metallica Deixa isso claro A nossa música Não pertence A um grupo Específico Independente De que grupo seja Homens Mulheres Brancos Afro-americanos Não interessa Amarelos Não interessa A nossa música Ela não pertence A um grupo Específico Ela não pertence A ouvintes de metal Ou a ouvintes De pop Não interessa A nossa música É para quem Queira ouvi-la Para quem Queira Apreciá-la Seja você Alguém na casa Dos 50 40 Ou 20 12 15 anos de idade Não interessa Não interessa Do ponto de vista Comercial É claro Que interessa A eles também Isso é importante Ser dito Que mais pessoas Escutem e mantenham Os discos deles Vendendo Muitos discos clássicos Vendem Horrores Até hoje Que diria O Michael Jackson Por exemplo Que já morreu Os discos dele Continuam vendendo Assim A roda O Michael Jackson Vende muitos Muitos discos ainda Físicos Inclusive Pink Floyd Continua vendendo Disco pra caramba Também Já é uma banda Praticamente aposentada Já prepararam De publicar Enfim Já tiveram Membros Originais mortos Anyway Mas enfim É do interesse Do artista Que também Outras pessoas Escutem a sua música Que esse interesse Se renove Mas Eles também Estão passando Um recado Pra esses fãs Os ditos fãs Chiitas Que acham Que a obra É deles Não, não é Não é mesmo Uma obra Meus caros Quando ela é publicada Quando ela É mostrada Ao mundo O próprio O próprio artista Perde Os limites Do alcance Dessa obra E ela Deixa de ser De certo Modo Dele Quando você Abre e expõe Sua obra Ao mundo A obra Passa a ser Das pessoas As pessoas As pessoas Que entraram Em contato Com essa obra E elas E elas Vão fazer Muitas coisas Com essas obras Independente Ou não Da vontade De um artista E olha Que eu estou falando Do artista O artista Tem direitos autorais Ele precisa ser pago Ele deve ser pago E legislações Garantem O pagamento Dele Sim Esse é o direito Autoral Relativo A quem Produziu Aquela arte Direito do autor Quando esse autor Morre Depois de 100 anos Aqui no Brasil Se eu não me engano Em alguns países Mudam também O tempo Onde a obra Ela passa Por uma transformação E cai no domínio Público Depois Da morte Do artista Em um tempo Determinado Na legislação De um país A obra Passa a ser De domínio Público Todo mundo Pode usar Pode falar Pode reproduzir Enfim Da morte Do artista Até Essa entrada No domínio Público Tem algo Chamado Direito de propriedade Propriedade Que fica Com alguma pessoa Da família Ou Sei lá Uma gravadora Ou editora Que comprou Enfim Até esse tempo Necessário Para cair No domínio Público Chegar E aí Eles tentam Fazer Regravações E masterizações Novas traduções Para tentar Burlar O público De herdar A obra Mas Desde o princípio Mesmo Quando nós Saímos Desse domínio Legal Uma obra Quando foi publicada Ela é do mundo Tá As pessoas Vão reagir Vão adorá-la Vão fazer Muitas coisas Com ela Em um momento Em um momento Ela pode ser Completamente Apreciada Levada Aos céus E poucos anos Depois Ser extremamente Criticada Por qualquer razão Vai saber Por alguma demanda Alguma tendência Que surja Surja ali No meio Social É incontrolável Artistas Eles também Devem ter noção Disso E aqueles Que tem Noção Disso Somos mais Digamos Esclarecidos Não apenas No sentido Dos negócios Mas também De entender Que uma arte Por mais que ela Tenha um estilo Uma estética Uma direção Muito específica Que lá atrás Dizia respeito A um grupo De pessoas No Fresh Metal É o caso No caso De Master of Puppets Do Metallica É o caso Dizia A respeito As jovens Da Bay Area De Los Angeles E Nova York Que não se identificavam Com o glam Com um estilo De música Mais leve Não tão agressivo Mais com hard rock Enfim Dizia de tribos Tá Mas aquilo Era mais forte Naquela época Do que é hoje Sem dúvida Mas além disso A partir do momento Que a obra Se tornou Popular De massa E transcendeu O próprio recorde Sociodemográfico Dela Acabou Não há mais Domínio Não há mais Nada que sustente Essa obra Na mão Apenas de alguns Tem Freshers Que acham Que os discos Do Metallica Do Anthrax Do Megatef Do Slayer Ou então Das alemães Creator Destruction Sodom Tankard Pertencem só A sua demografia Ao seu grupinho A sua tribo Não Não pertence A vocês Vocês Não tem o direito Autoral Sobre ela Vocês Não tem o direito De propriedade Sobre ela E vocês Também não tem O direito Histórico Sociodemográfico Vocês Não tem direito Algum Sobre essas Obras Então Como as pessoas Reagem a elas Se elas escutam Essas obras O nível De Dedicação Que elas Têm Se elas Amam Ou não Como vocês Isso Não tem a menor Importância A menor Importância Isso não muda Absolutamente Em nada Ou agrega Em nada No que diz respeito A obra em si A importância Dela é a tradição Que ela contém Que vocês Dizem aí Se importar Tanto assim Jovens Escutando Master of Puppets Ou Running Up That Hill Da Kate Bush São jovens Que potencialmente Podem ter O interesse A curiosidade De Não apenas Vestir aquela camisa Sem saber Quem é o artista Como vocês Vivem reclamando aí São jovens Que podem Vestir aquela camisa Pode escutar Essas músicas aqui E procurar Algumas outras Várias Inclusive Que no catálogo São bem melhores Do que essas aqui Entendem? Tem muitos pais Que passam A tradição Para os filhos Aquela coisa De você crescer Num Ambiente Num Ambiente Familiar Onde você Escuta Acaba sendo Condicionado A ouvir Os artistas Preferidos Dos seus pais Alguns você Não aguenta Ouvir mais Você se afasta Deles Completamente Quando sua relação Com os pais Principalmente No que diz respeito A identidade Não está muito boa Você quer se diferenciar Você rechaça Completamente Aquela música A música A música Dos meus pais Música De velho Não sei o que Mas algumas coisas Acabam ficando Algumas coisas Você acaba Inevitavelmente Assimilando Pelas várias vezes Que você escutou E algumas você chega A gostar também Há fenômenos E fenômenos Dentro da família Mas algumas coisas Ficam Inclusive Os mais velhos Os detentores Da pureza Do New Wave Da pureza Do Fresh Metal Os true fans Reclamam Que os jovens Falam que New Wave Fresh Metal É música de velho Mas quando Eles passam A escutar Vocês Caem de pau Em cima deles Legal né Nada contraditório Isso né Nossa que brilhante Postura de vocês Xinga os jovens Por maltratar A arte antiga Por considerá-la obsoleta Quando na verdade Não é Música clássica Que o diga né Eu preciso Ter vivido Séculos atrás Para gostar de Beethoven Mozart Ou Para esses grandes Musicistas Terem influência Na maneira como eu escuto Escrevo e penso Música Absolutamente não Né Mas vocês vivem De fama dos jovens Né Que falam que Isso é música de velho Que isso é brega Né Ou careta Mas na primeira Oportunidade que eles Têm de apreciar E demonstram A apreciação Por uma música Aí vocês Assumem essa postura Não Você Você não sabe o que é isso Você não viveu Essa época Você não tem A honra Você não merece Né Ouvir essa música Ou então Nossa Essa juventude Está destruindo As minhas memórias A minha nostalgia Me tirando daquele Suposto lugar Que só existe Na minha cabeça Fantasiosa De que eu sou especial Por ouvir Master of Puppets E gostar de Metallica Vocês são ridículos Vocês são ridículos Isso é de uma estupidez Sem tamanho Todo mundo acha Que é bonitinho Pais indo para os shows Sei lá Da Kate Bush Ou mesmo do Metallica Na atualidade Digamos assim Outros artistas do passado Indo a shows Na atualidade Aí tem lá Na primeira fila Um monte de coroa Pessoas de mais idade Aí no meio ali Tem um jovenzinho Lá De sei lá 15 anos Ou uma criança de 7 No colo Todo mundo acha isso lindo Nossa A criança gosta Do artista antigo No show Isso é lindo Maravilhoso Mas em casa No dia a dia No cotidiano Na vida dessas crianças Isso não pode estar Quem é que leva Essas crianças Para os shows Quem é que passa o legado Os pais Têm uma responsabilidade nisso Claro que tem Em parte Grande Uma grande parte As crianças Que vão a shows De artistas Do passado De alguma forma Eles acabaram Realmente Herdando O gosto dos pais Em algum nível Vão junto Às vezes vão Por causa dos pais Isso diz respeito Inclusive Ao tipo de relação Que pais e filhos Têm Possuem Algo De emblemático Que diz Muito mais Do que Simplesmente Música Isso também Tem a ver Com o nível De marketing Divulgação Dessas obras Que como eu falei Não são divulgadas New Wave Fresh Metal Isso acabou Ficou lá no passado Mídias tradicionais Não divulgam isso Em Stranger Things Nós vemos isso Porque é uma série Que capta O modelo musical Da época É algo muito especial Mas Às vezes Uma coisinha aqui E acolá Alguém escuta Sente interesse E vai pesquisar Mas não digamos Não fingamos Que isso é uma coisa Muito recorrente E que Uma tradição Antiga da música Um modelo musical Antigo É facilmente assim Passado para as épocas Seguinte Para as épocas Seguintes Perdão Recentemente Inclusive Eu falei dos Beatles Aqui De pesquisas Falando sobre os Beatles E alertando Como a popularidade Deles Que sempre foi Absurda Desde os anos 60 Como Para os millennials Cada vez mais Jovens Não sabem Quem são os Beatles Às vezes Conhecem Uma capa De álbum dos Beatles Às vezes Já escutaram Uma música dos Beatles Mas não sabem Associar Está na cultura De massa ainda O cinema ainda Utiliza alguma coisa Ou outra Em algum momento Mas No mais Elas não conhecem Quando aparece um filme Que tinham passado Passado por essa experiência Quando vocês se identificaram Com algo que não era Da época de vocês E tentaram se enturmar Procurar pessoas Para dividir Esse mesmo gosto Não foi fácil Não era a maioria Das pessoas Que faziam parte Do círculo de vocês Quando você escuta Encontrar pessoas Para conversar Sobre Kate Bush Sobre Metallica E muitos outros Era difícil E muitos de vocês Passaram por isso Né Era interessante Era legal Produzir Música Ou ouvir música Apreciar a arte Solitariamente Nunca foi um problema Para rockers Metaleiros Tá Desde que Entendamos Que são gêneros Musicais De margem Houve momentos Onde esses Gêneros musicais Estiveram Muito populares Final dos anos 60 Anos 70 Até ali A metade Dos anos 80 Tá Rock Metal Aquele era o momento Desse gênero Tá E dos seus vários E vários subgêneros Que foram nascendo Mas acabou Acabou Não é a música Que é a música Popular Mais Tá Então Todo mundo Que se identifica Com isso Tem um pouco De vivência solitária Explorando Descobrindo Falando Sobre essas músicas Né É muito difícil Encontrar pessoas Você encontra Na internet Né Em redes sociais Em alguns Fóruns Páginas que falam Sobre isso Canais aqui Do YouTube Mas mesmo assim É difícil Você transcender O diálogo Fazer com que ele Deixe de ser Apenas um monólogo Ou um simples Joguinho De colocação Resposta Onde não se pensa Não se reflete muito Mas apenas responde-se A colocação de outro Ou incrementa Alguma coisa Que a pessoa Diz É algo quebrado É algo Cendido É algo definitivamente Muito cendido Enfim Mas quando uma Música Como essa Da Kate E do Metallica Aparecem em obras Extremamente difundidas Que tem Bilhões Até bilhões Sei lá De postagens No seu ciclo Vital No tempo De duração Que uma obra Fica exposta O mundo O ambiente social Acaba sendo impactado Em algum nível Com isso Running Up That Hell Está Nas redes sociais Mas também Estão nos ambientes sociais Essas crianças Elas estão falando Da série Estão falando Comentando Sobre aquela música É uma música Extremamente antiga Vocês não conseguem Perceber O quanto isso é algo Rico O quanto isso é Valioso Crianças Falando De uma obra De 1985 E não apenas falando A obra está participando Da vida delas Tem a ver com Uma estética Que elas gostam Com jovens atores Que elas se identificam Ou admiram Isso está ali Emaranhado Está Ali dentro Da vivência delas Esse tipo de coisa Meus caros Marca 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 muito Marca Tanto quanto Um pai Saudosista Ou True metal From hell Que desde De pequeno Leva o filho A shows de rock Metal Por aí É uma experiência Emocional Que diz um pouco Da vida Daquilo que Elas se identificam Ou passam a se identificar A partir Do momento Que conhecem Então Para quem Reclama Que os jovens Não Deveriam usar Camisas De bandas Porque não conhecem Aquilo que estão usando Que é uma tremenda Bobagem Todo mundo usa O que quiser Tá Quando quiser O que der na telha Vocês não pagaram Não compraram Camisa para ninguém Não saiu do bolso De vocês Então Caem a merda Da boca Tá Todo mundo Pode usar O que quiser Na hora que quiser Onde quiser A não ser Que seja ilegal Você não pode entrar Num fórum Por exemplo De bermuda Mas quando não tem Regra Em alguns lugares Específicos Todo mundo pode usar Aquilo que Bem entender Tá Se não está Contra a lei Se não Se não é tentada Pudor Todo mundo Veste o que quer Usa o que quer Se identifica Com o que quer Porque Enfim O gosto é de vocês O gosto é individual E ninguém Que está reclamando E enchendo o saco Está pagando As contas de vocês Também Primeiro ponto E o segundo ponto é Quando há A mínima possibilidade De pessoas Novas Ingressarem Em um gênero musical Em estilo De época De arte Inclusive Sendo inspiradas A fazer Revivals No futuro Dessas Artes Não sejam Tolos Burros Para atacar Essas pessoas Se Stranger Things Existe É feita E agrada Tanto pessoas Que viveram Aquela geração Quanto mais novos É porque Os seus escritores Seus diretores E produtores Tem vínculo Emocional Com aquela época E é esse vínculo Emocional Que não deixa Morrer Se o fruto Da emoção Se o elemento Da emoção Daquilo que sensibiliza For negativo Pessoas atacando Chamando De falsos Poses E não sei o que Se esse vínculo É negativo As pessoas Abandonam isso E vocês Os True Metal From Hell Né Ou os puristas Da New Wave E o Escambau Vocês são finitos Tá Vocês vão morrer Se essa tradição Não passa Não se vincula Emocionalmente Com as novas gerações Ela morre também Vocês se acham Os especiais Porque gostam De estilo X ou Y Porque vocês conhecem Cada detalhe Das composições E da vida particular Dos artistas Nossa Que maravilha Nossa Quão especial Vocês são Fico Tocado Nossa Muito emocionado Com isso Como vocês são especiais Porra nenhuma Vocês são apenas Ouvintes Dessa banda Que tem algum conhecimento A mais Experiência a mais Com ela Porque passaram Mais tempo Ouvindo Só por causa disso Dá esse mesmo tempo Essa mesma Margem de aprendizagem Para um jovem Que se interessa Por Metallica Ou Kate Bush E em pouco tempo Até em menos tempo Que vocês Elas vão saber Muito mais Do que vocês Vão tocar As músicas Dos artistas Que vocês Não sabem tocar E vão tornar A arte Muito mais viva Muito mais relevante Vão potenciá-la Espalhá-la Muito mais Na cultura popular Do que vocês Puristas Os defensores Os guardiães Os especiais Do Meryl E da New Wave São capazes É patético É ridículo Atacar pessoas Que estão conhecendo A arte Elas deveriam Estar sendo Incentivadas A aprofundar A ir adiante Olha só Stranger Things Mostrou que isso é legal Mas Stranger Things Mostrou que isso é legal Porque tem isso Isso e isso aqui Acontecia sim Naquela época Música era feita Desse jeito Naquela época Não existia Modelo digital De gravação ainda Era assim Que os clipes musicais Apareciam na TV Ou então A estética Era desse jeito As roupas Que se usavam Era desse jeito É um mundo Mágico Grande Riquíssimo De possibilidades Que se abrem E que os trogloditas Os ignorantes Os burros E imbecis Atacam Os jovens Pela pequena possibilidade Que lhes foi ofertada De conhecer Esse universo É desprezível É desprezível É imbecil E vocês Ao fazerem isso Aqueles que o fazem Isso O recado é Para esse tipo De pessoa Vocês não estão Fazendo reserva De mercado Essa reserva Esse lugar especial Esse grau de pureza E hierárquico Que só existe Na mente Estúpida De vocês Só existe Realmente Nesse Pequeno grãozinho Nessa ervilha Que vocês tem Dentro Da caixa encefálica Só existe aí Porque ela não é De vocês A música não é De vocês É um patrimônio Cultural De um povo Que pode ser De um povo Em específico De um país Em específico Ou quando ela Fica muito famosa Acaba Atingindo Tomando proporções Globais E não há Nada Absolutamente Nada Que vocês Poderão fazer Em relação a isso Além do fato De irem para o Twitter Reclamar Que os jovens Estão se apoderando Apropriando-se Desses artistas Que vocês Por décadas De dedicação Sabem mais Falar sobre eles Entendem mais Da música deles Eu espero Que na verdade Os jovens Deem um banho Em vocês Que eles se dediquem Tanto com os discos Da Kate Ou do Metallica Que saibam falar Mais sobre vocês Publiquem mais coisas Do que vocês Já publicaram Em todas as suas vidas Medíocres E miseráveis E façam a obra Continuar viva Atingindo Muito Muitas Muitas Outras pessoas No futuro É isso Que os jovens Deveriam fazer E espero Que façam Essa A única expectativa Que eu tenho Em relação a isso Se Running Up Dead Hill E Master of Puppets Não serem lembradas Daqui a Um mês Três meses Ok Mas eu tenho Certeza absoluta Que algumas pessoas Que desenvolveram Um carinho tão grande Por essa série Que é uma série Realmente popular E da época Da geração deles Elas desenvolveram Um carinho tão grande Que elas vão lembrar Dessas músicas Vão lembrar Desses artistas E algumas delas Trarão A série Para os seus corações A série sempre ficará ali Mas ao mesmo tempo Encontrarão Algum espacinho Para inserir a Kate Bush Para inserir o Metallica Ali também Se uma Duas pessoas Já fazem isso A arte continua A arte Prossegue É Assim Que se dá O processo De transição É assim Que obras Continuam relevantes Aparecendo Sendo lembradas E não apenas Enfurnadas Escondidas Pegando poeira Em manuais De história É assim Que elas continuam Vivas É devido Ao contato Ao contato Saudável Interessante Que Uma nova vida Que novas gerações Sopram Sopram Nessas músicas Nessa arte É o que Eu sempre fiz Durante Toda a minha experiência Com arte Desde criança Eu gosto de coisas Que não são Da minha geração Tá E é o que Eu tento fazer Eu mergulho Mas de algum modo Eu tento repartir Também as minhas Descobertas Com os outros Coisa que Quem está produzindo A série Está tentando fazer É algo Que rende muito dinheiro Rende Mas tem um mérito Ali também Sabe Tem um mérito Ali também Não é só modismo Ou modinha Como vocês chamam Por aí Não Algumas pessoas Realmente Têm apreço Por isso Apreço por essa forma Por essa estética Por esses tipos de música Isso existe De fato Muitas outras Só querem fazer Realmente Produto Uma mercadoria Para vender Mas nem todo mundo É assim Como nem todos Os ouvintes Que vão esquecer Dessas músicas Daqui a uma semana Entre eles Não possa existir Pessoas que Desenvolvem Um afeto muito grande E que mergulhem Nesses artistas Existem pessoas Desse tipo também Tá Então esse negócio De colocar todo mundo Dentro de um saco Não rola Nunca rolou E a arte A história da arte Tá aí Pra mostrar isso Seja no campo da moda Onde tendências Peças que as pessoas Vestem Vão e voltam Toda hora Revivals Acontecem Muito Existe no cinema Também Existe na música Tá E não há nada Que os trogloditas Os caçadores O sommelier Do que A outra pessoa Tem que saber Ou conhecer Pra poder ouvir Um determinado tipo De música Não há nada Que vocês Imbecis São capazes De fazer Para evitar isso Ainda bem Esse foi um rant Foi um Papo de covo Bravo Emputecido Com alguns Palavrões Mas é bom Sair também Do terno e gravata Da educação Quando algumas Posturas Como essas Acabam ocorrendo Nada novo Isso acontece Há muito tempo Mas Sempre A cada nova geração Elas continuam sendo Bastante Enervantes Pra quem Viveu De certo modo Essas coisas Ou Diretamente Na época Delas Ou então Vivenciou Tempos Depois Aprendeu Isso fez Tanto parte Da vida E mudou Tanto Impactou Tanto A sua História De vida Que Chega a ser Surreal Ver pessoas Querendo impedir Ou atacando Gente que quer Ter a mesma Experiência Eu repito Eu nunca Me identifiquei Muito com as Coisas da minha Geração Eu escutava Coisas do passado Me identificava Com coisas do passado E tudo bem É normal Está tudo bem Gostar de coisas do passado Como também Está tudo bem Gostar Da coisa Da sua geração Da sua época Uma coisa Não anula a outra As duas coisas Podem existir Concomitantemente Podem se misturar Inclusive Inspirações de época Inspirações Retro Vintage Podem dar Origem A coisas Que ainda Não foram Inventadas Mas é isso Era um papo curto Que ficou Extremamente longo Porque o sentimento Aflorou E eu sempre Fracasso Sempre quando Pretendo fazer Algo sintético Nem sei porque Eu anuncio Que eu vou fazer Ou tento Enfim Mas enfim A mensagem Ela foi Comunicada Aos ouvintes Meu eterno abraço Obrigado por ouvirem E saudações Corvídeas 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 Obrigado.